Eu sei que muito possivelmente você já se deparou com aquela situação de, por exemplo, assistiu uma aula de física, entendeu o conteúdo teórico, entendeu a fórmula, porém, quando você chega na questão, você simplesmente trave, você não sabe como desenvolver o exercício, você não sabe como chegar à resposta correta. Muitas vezes você não sabe nem como coletar os dados do enunciado para poder estar aplicando aquilo dentro da fórmula, dentro dos conceitos, para poder chegar na resposta. E se você tem esse problema, cara de física, cara de química, cara de matemática, eu vou te instruir aqui nesse vídeo sobre como você pode efetivamente estudar adequadamente os conteúdos da área de ciências exatas para você conseguir, assim, ter um melhor entendimento, um melhor desenvolvimento nessas matérias, que geralmente são mais complicadas e que grande parte dos estudantes têm mais dificuldades. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Oliveira, para quem não me conhece, eu sou estudante de medicina. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês aqui um passo a passo de como vocês podem estudar efetivamente a área de ciências exatas para a prova do Enem. Gente, quando a gente fala sobre a área de ciências exatas, a gente está falando especialmente sobre as áreas de matemática, de física e até certo ponto de química e talvez de biologia. E essas áreas de exatas que envolvem propriamente cálculos dentro do estudo, são áreas que geralmente têm um grau de dificuldade para você ter o aprendizado um pouco mais elevado. E esse grau de dificuldade maior muitas vezes se deve ao fato de que, nas áreas de ciências exatas, o conteúdo teórico, muitas vezes passado nas aulas, ele não é simplesmente suficiente para que você possa ter um bom desenvolvimento nas questões. Porque muitas vezes o raciocínio que você tem que usar nos exercícios de certo conteúdo da área de ciências exatas não é algo que é abordado nas aulas teóricas. E aí é fundamental que você adote um processo de estudo por meio da resolução de questões para você poder dominar o padrão de resolução e a partir disso poder ter um bom desenvolvimento nos exercícios de determinado conteúdo, de matemática, de física, de química, seja lá o que for. Mas vamos lá, galera. Qual que é a ideia principal para vocês conseguirem estudar, por exemplo, física, para vocês conseguirem estudar, por exemplo, matemática e conseguirem ter um bom entendimento da matéria? Inicialmente você vai ter que estudar a parte de teoria, a parte teórica. Porque sem possuir o domínio de certos conceitos, sem ter o domínio de certas fórmulas, você não vai conseguir resolver a grande parte das questões associadas a certos assuntos. Então inicialmente você vai ter que estudar a teoria. E como que você vai estudar essa teoria? Pode ser vendo uma videoaula, pode ser vendo, por exemplo, um livro didático, pode ser vendo qualquer tipo de material que te dê propriamente ali o repertório de conteúdo que você precisar para resolver as questões. A partir disso, você não vai simplesmente partir diretamente para a resolução das questões tentando acertar os exercícios. Porque logo após dominar a teoria, você vai ter que inicialmente pegar as questões e não simplesmente tentar resolvê-las, mas simplesmente tentar entender como que o assunto está sendo cobrado dentro daquele exercício. Então você vai observar inicialmente o comando da questão, você vai ver o que geralmente é pedido nesse comando, se, sei lá, o comando geralmente pede a velocidade ou se o comando geralmente pede o eixo maior de uma determinada figura. Você vai analisar a grande parte dos dados que são dados no enunciado dessa questão para você ver quais são as grandezas trabalhadas. E a partir do momento que você estudou propriamente as questões sem inicialmente tentar efetivamente resolver esses exercícios, você vai partir para o estudo da resolução das questões. De modo que, por exemplo, você vai pegar lá a questão 1 da sua lista de exercício e aí você vai entender a resolução dessa questão 1. Vai ver o que foi feito, vai ver como que a fórmula foi aplicada, vai ver como que os conceitos foram entrelaçados para chegar na resposta. E a partir do momento que você entender isso, e perceba, eu falei entender e não decorar. Você vai retornar então para essa questão 1 e vai tentar resolvê-la agora aplicando todo o entendimento que foi captado da resolução da questão. E aí você vai para a questão 2 e você faz o mesmo processo. Perceba como que o comando da questão foi apresentado, perceba os dados que foram dados nessa questão, vai para a resolução do exercício, entende o que foi feito na resolução do exercício e agora retorna para essa questão 2 e sem olhar a resolução, tenta resolver essa questão de modo autônomo. E aí você vai repetindo esse processo consecutivamente. De modo que, após um certo período de tempo fazendo isso, você já vai ter um certo domínio maior daquilo que tem que ser feito em cada exercício. E aí a partir disso você vai poder pegar, por exemplo, uma lista com 10 questões e vai poder resolver de modo autônomo, de modo individual, por quê? A partir do momento que você já fez o estudo da resolução dessas questões, você conseguiu dominar o padrão de resolução para aquele conteúdo e você vai conseguir ter um melhor desenvolvimento na resolução desse exercício. Gente, isso funciona imensamente. Muitas vezes você acha que você não entende matemática, você acha que você não entende física, pelo fato de, sei lá, a matéria é extremamente difícil. Mas muitas vezes o problema não está em ensinar matemática, na física, na matéria em si dessas disciplinas. Mas se no modo como você estuda esses conteúdos, é natural que você, após simplesmente ver uma aula de físico ou ver uma aula de determinado conteúdo de matemática, você sinta dificuldade em realizar as questões. Porque grande parte do raciocínio necessário para realizar as questões não é abordado geralmente nas aulas teóricas. E por isso que é fundamental que você faça o estudo da resolução das questões antes de simplesmente partir para uma lista de exercício e tentar ter um bom desempenho nessa lista de questões. Inclusive, algo que vocês podem incluir é que, após você fazer o estudo teórico do conteúdo em si aprendido, você pode optar por assistir algumas aulas de resolução de questões daquele assunto, para você ver como que o professor vai estar realizando as questões daquele determinado conteúdo, para que, a partir do momento que você consiga compreender o padrão de resolução, você possa, então, partir para a resolução das questões de modo autônomo. E basicamente é isso, galera. Essa foi a minha dica primordial para que vocês possam ter um melhor desenvolvimento no entendimento de matemática, de física, de química, da área de ciências exatas. Apliquem esse processo de estudo da resolução das questões antes de simplesmente partir para a realização de exercícios logo após o término do estudo teórico nas disciplinas de exatas, que eu tenho certeza que vocês vão ter um melhor desenvolvimento no aprendizado dessas matérias. Tá bom, pessoal? E é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigado.